Nos Açores, a magia torna-se sempre realidade. Voa à descoberta da ilha do Pico, a natureza espera por mim. Atravesso o feial para o pico e à chegada, junto às rochas das muitas piscinas naturais desta ilha, olho o mar acompanhada pelas baleias que vivem nestas águas. Aqui vivem também as memórias dos baleeiros que dominaram o oceano. E que ainda hoje nos transmitem a mesma sede de aventura. Memórias presentes nos rostos dos que nos pequenos botes enfrentaram os belos gigantes do mar. Ao sabor da brisa, caminho por entre os muros desta antiga paisagem volcânica, que é também património mundial. As vinhas estendem-se pela encosta com a montanha ao fundo. A força do vento inspira-me a avançar. E passo a passo, sem pressas, subo até o lugar mais alto de Portugal. O Pico. Lá em cima estão as nuvens, com a ilha e o oceano aos meus pés. Digo até já ao Pico e volto ao feial, à paz dos capolinhos, onde o antigo vulcão dorme debaixo de um manto de lava. Suave e rude, como a rocha as tornou. E na caldeira entro num quadro da natureza mais viva, de tons e perfumes que eu nunca conheci. A ilha azul, afinal, é de todas as cores. Regresso à Marina da Horta, ao meu porto de abrigo rodeada de histórias dos quatro cantos da terra, tal como os grandes marinheiros. Gosto de viver a vida em estado puro. E é por isso que eu escolho Portugal. Gosto de viver a vida em estado puro.